E o PAC chegou hoje também ao estado do Tocantins. Além das moradias e de obras em infraestrutura urbana, o programa pretende fortalecer a conectividade e levar educação e saúde com a ajuda dos meios digitais. O plano de aceleração do crescimento também foi lançado hoje em Tocantins. Lá serão alocados 35,7 bilhões de reais em obras, com intervenções voltadas para o crescimento de atividades comerciais. Além disso, o PAC deverá beneficiar também iniciativas voltadas ao esporte e à tecnologia, com a expansão do sinal 4G em regiões rurais e a construção de infovias, que são canais de cabos de internet de alta velocidade que conectam centrais de distribuição de sinal. Todos nós sabemos aqui o quanto é importante hoje na vida de cada um de vocês que está aqui, de cada brasileiro, brasileira, cada tocantinense, hoje está conectado. Está inserido nesse ambiente digital. E nós temos que criar as condições para que essa inclusão digital não fique só na vida daqueles que têm condição de ter acesso a ela.